Eu... eu não acredito no que eu tô vendo. Punho de ferro? Pantera Negra e Falcão. Fico muito feliz de ver rostos tão amigos. O sentimento é mudo. O que aconteceu por aqui? Logo depois que Kunun foi trazida para o mundo de batalha, um grande mal atingiu nossa terra e ameaçou os inocentes. Eu e os guerreiros de Kunun revidamos, mas custou caro. Agora, eu estou sozinho. Não está mais sozinho. Agora somos você, eu e o Pantera Negra. Além dos Vingadores que estão lá na torre. Os outros Vingadores também estão salvos? Eu tinha perdido a esperança. Mas se ficarmos juntos, talvez tenhamos alguma chance. O que que você disse? Procuramos a espada de Hydael. Não, vocês não vão levar a espada. Deem meia volta e vão embora agora. O que? Espera. O que foi? Por que não podemos levar a espada? Não é um jogo de adivinhações. A espada não vai para lugar nenhum. Mas é por uma causa muito importante. Precisamos dessa espada. Eu disse. Deem meia volta e vão embora agora. Pantera, mantenha ele ocupado por aqui. Eu já volto com a espada. Punho de ferro. Não! Chega! Pare com isso. Eu só quero conversar. Punho de ferro, por que você está fazendo isso? Porque as pessoas vão morrer se vocês levarem essa espada. Punho de ferro, espere! Você enlouqueceu! Já chega! Agora você me deixou bravo. Mas todas as escadas se levam para cima. Pelo menos as óbvias. Pelo menos as óbvias. Sinto muito, meu amigo. Mas o risco é muito grande.